Como eu disse pra vocês, pessoal, como eu disse pra vocês na primeira videoaula, o segredo desse revestimento aqui é a primeira peça lá embaixo. A primeira peça lá embaixo é o segredo. Por quê? Porque ela me dá tanto alinhamento, né, ela me dá o alinhamento, como ela me dá, pessoal, todo o suporte. Então, se ela estiver desalinhada, elas juntas começam a abrir ou fechar. Então, a primeira lá embaixo, tira um tempinho a mais, pessoal, mas faz com capricho a primeira. De preferência, calça bem calçada, coloca uma régua de alumínio, como eu ensinei pra vocês na primeira videoaula lá. A primeira, tanto perfeita, bem feitinha, aí toda a parede, pessoal, vai fluir de maneira normal, tá? Esse é um revestimento que não dá diferença de tamanho, pelo menos um conjunto de 2mm, é quase imperceptível. É uma diferencinha ou outra, pessoal, que você tira, tá? São as diferenças muito pequenas, assim, não dá quase pra perceber. Então, assim, é um revestimento bem fácil de trabalhar. Só que ele dá mais trabalho do que faz um revestimento normal, né, 30x60. Por isso também, pessoal, agora eu vou dar uma outra dica pra vocês, que é sobre preço, né? Acho que eu já falei isso na aula 2, né? Acho que eu já falei isso na aula 2. Se você pegar uma obra... Se você pegar uma obra, e nessa obra tiver vários tipos de investimento, inclusive a metro art, eu não aconselho vocês a passar um preço diferente, tá? Porque o cliente fala, poxa, mas o porcelanato nos outros lá e tal, você já passou aquele preço? Mantém esse mesmo. Se for qualquer coisa, pessoal, tipo uma cozinha, um banheiro, com esse revestimento aqui, não é algo assim que, nossa, se eu não colocar um preço assim, eu vou perder dinheiro. Não. E justamente, se você fizer a diferença no preço entre revestimento, porcelanato, e o metro art, talvez o teu cliente ache ruim. Agora, se você, por exemplo, você dá o preço médio aí de 40 reais por metro, no porcelanato que revestimento é 30 por 60, se você pegar a casa toda e tiver um serviço desse aqui pra fazer, dá pra fazer nos 40 também, tá? É questão de combinar com o cliente. Agora, se você for chamado só pra fazer isso aqui, aí o preço tem que ser mais caro, tá, pessoal? Em geral, ele dá muito mais trabalho de fazer, tá? Então, se ele dá mais trabalho de fazer, se ele dá mais trabalho de fazer, você tem que ir cobrar mais caro por ele, certo? Então, eu aconselho vocês aí, pessoal, se for só, se você for chamado só pra fazer esse serviço aqui, aí, tipo, se você dá um preço de 40 no revestimento normal, aí você dá um preço de 50 nesse aqui, entendeu? Ou o que você achar aí na sua região que tá valendo. Dá um preço de 45, 50, 55, aí depende da sua região. Bom, como eu disse já, pessoal, várias vezes, de região pra região, o preço varia muito, o preço de assentamento varia de região pra região. Então, pra você não correr risco de perder o orçamento aí, tenta entender como que tá a sua região pra preço e tenta praticar um preço que seja compatível com a sua região. Tá bom, pessoal? Mas esse revestimento aqui não é tão difícil assim de fazer, tá? Se você precisar dar uma quebrada no preço pra pegar o serviço todo, se isso aqui tiver, tipo, só um ambiente tiver desse material e os outros ambientes forem revestimentos normais, aí pode pegar no mesmo preço, pessoal, do revestimento normal, tá? Agora, se você for chamado só pra fazer ele, só pra fazer isso aqui, aí não, aí você dá um preço mais alto, mesmo porque isso aqui dá trabalho, né, gente? Dá mais trabalho do que o normal. Tipo, se você tem um rendimento aí, vamos supor, de... Vai, deixa eu dar um rendimento baixo, 15 metros por dia, tá? De investimento 30 por 60, você não vai fazer 10 nisso aqui, entendeu? Por quê? Porque é avulsa, é uma por uma, você tem que nivelar uma a uma, pecinha por pecinha, né? Então, é, é mais complicado. Demora muito mais tempo pra você, pra você, pra você assentar 10 metros do que desse revestimento, do que você assentar 15 do outro, tá vendo? Mas nada que, nada que um bom planejamento de orçamento também, pessoal, vai fazer você perder dinheiro. Não. É, tem que ter cabeça na hora de fazer o orçamento. Nossas aulas de orçamento aí, você já tem, né, como fazer o orçamento, como, é, como, como negociar com o cliente, né? Então, é tudo uma questão de perspectiva, tá? Vocês não vão deixar de pegar uma obra grande por causa de um serviço desse aqui. Ah, vou cobrar 50 reais de metro-wide. Aí o cliente vai achar, pô, mas você cobrou 40 reais de toda a casa inteira, só por causa desse serviço, você vai cobrar 10 reais a mais, entendeu? Que é a mesma situação da pastilha, pessoal. Pastilha também, pastilha de vidro, bem chatinha de fazer, e ela é bem mais cara, né? Então, você tem que argumentar bem com o seu cliente. Não, pastilha é um triângulo, eles são completamente diferentes e tal, né? Então, é questão de argumentação, tá, pessoal? Percebam que aqui, ó, a argamassa já começou a secar, tá vendo? Aí tá um pouquinho mais difícil de nivelar. Por isso que eu falo pra vocês, não passem muita argamassa por causa disso. Então, já começa a secar, ó, aí já fica mais difícil. Tá bom, pessoal? Ó, aqui eu já vou até tirar, ó, porque ela já não tá mudando mais. Se eu achar minha espátula, eu tiro, né? Tirar aqui de cima também. Viu como que seca rápido? Aí, pessoal, você vê gente em construtora, construtora das MRV da vida, hein? Que estica a massa na parede inteira aqui e começa a acertar revestimento. O que acontece? Não cola. Chega a determinado momento que a argamassa não cola mais, entendeu? Tomar certos cuidados aí, pessoal, pra garantir a qualidade do seu assentamento. Molha bem a parede. Se você quer fazer o trabalho da sua casa, quer economizar como um de obra, nunca teve experiência nenhuma com construção, o meu curso vai te ajudar a fazer o trabalho dentro da sua própria casa, você vai economizar grana e vai sentir a satisfação com um azurista profissional como eu tenho. Se você já é burrando a construção, também venha aprimorar os seus conhecimentos com a gente. Todas as técnicas que nós empregamos no nosso dia a dia, nós passamos nas videoaulas pra vocês. Beleza, pessoal? Na descrição desse vídeo, temos o link do curso e o nosso WhatsApp pra tirar as dúvidas de vocês. Valeu, pessoal! Mais uma vez, agradecemos. Curta ou compartilhe, deixe seus comentários. Novos comentários, novos comentários que tornam uma nova matéria. Valeu, pessoal! Um abraço! Fui!